Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos a este quarto dia do Cosmos, em que estamos aqui no Instituto João Piaget, em Almada. E, portanto, ontem, na terça-feira, os nossos parceiros europeus estiveram a passear por Belém e por Lisboa, pela Baixa, portanto foi um dia mais livre, um dia cultural, e hoje voltamos aqui aos trabalhos. E vamos estar justamente com o Secretário de Estado da Educação, João Costa, e vamos estar também com aqueles que são os Diretores e Secretários-Geral do Instituto Piaget. Portanto, voltamos aqui à dinâmica das escolas, sobretudo das escolas, mas também do ensino superior. E, portanto, venham daí, em mais um dia, nesta longa semana de trabalhos a propósito do Community School Museums. E agora, caros ouvintes, estamos aqui com o Secretário de Estado da Educação, doutor João Costa. João, obrigado por estares aqui no podcast. Já estiveste? Não estiveste? Enfim, há dois anos já cá estiveste, não é? Por assim dizer, só problemas técnicos, o episódio apagou-se. E estamos hoje justamente aqui naquilo que é o terceiro dia de trabalhos do Cosmos. O outro dia foi mais do ponto de vista cultural, portanto, voltamos aqui aos trabalhos. E, portanto, estiveste agora aqui a dar uma aula, uma conferência, onde tocavas muito na questão da tecnologia, da inovação, da integração. E, portanto, quando eu estava no sétimo ano, quando as pessoas começaram a usar o Moodle, era uma inovação enorme, mas tens ali uma plataforma de buscar as informações. De que forma é que o Ministério da Educação, por assim dizer, vê este projeto de Cosmos, que é o Museu Comitário Europeu de Escolas, juntando mais de seis, sete escolas pela Europa fora, onde se visa justamente a questão da cidadania, a questão da educação e da partilha de ideias, da partilha de visões, também e aulas educativas? Muito bem, muito obrigado. Bom, obviamente vemos com bons olhos, na medida em que toda a rede, que se possa estabelecer entre escolas é sempre positiva. Seja a cooperação, a partilha de práticas, a partilha de experiências, a dimensão global da educação, são sempre grandes. E, nesse sentido, há muitas redes de escolas estabelecidas para os mais diferentes fins e todas elas são positivas, na medida em que, por vezes, aquilo que uma escola está a viver na Turquia ou noutro país não é tão diferente de alguns problemas que nós temos aqui. E aquilo que é um grande problema para nós pode ser uma coisa que já está resolvida por outras escolas, isto ocorre dentro do país, quanto mais a nível internacional. Depois também é importante porque, embora nós não consigamos pensar a escola sem estar inserida no seu contexto, no contexto socioeconómico específico, quer dizer, estamos aqui em Almada, só dentro de Almada, do Conselho de Almada, nós temos escolas em contextos muito diferenciados e que não podemos achar que vão trabalhar da mesma maneira, porque se trabalharem todas da mesma maneira não vão dar uma resposta adequada às especificidades dos alunos que lá têm. Portanto, há uma dimensão que é local, mas há problemas que são globais. Os desafios da cidadania são cada vez mais globais, os desafios da inclusão, de garantir de educação de qualidade para todos, é todos no mundo, não é só todos na minha rua. Os desafios daquilo para que a escola prepara, tendo em conta exatamente esta revolução tecnológica que estamos a viver, a revolução do conhecimento, novas competências que são requeridas, seja pelo mundo do trabalho, seja até enquanto cidadãos, são fundamentais para, exatamente, para aprofundar estas dimensões que este projeto explora. Portanto, obviamente, vimos com os melhores olhos este projeto. Já cá tivemos o vice-presidente da Câmara de Almada, o João Covaneiro, e falávamos justamente disto, quer dizer, este mapa todo que nós temos aqui, cada país tem as suas complexidades, e falávamos justamente da questão da cidadania, da democracia, das liberdades, que são conceitos que parecem dados adquiridos, não é? Nós já nascemos com isso, que eu digo, eu já nasci europeu, eu já nasci de pós-másteres, e portanto, a questão é, nada está garantido, tudo se pode perder, e a prova é alguns comportamentos dos países que aqui estão também, não é? E como é que nós conseguimos lidar, todos nós juntos, nesta coisa, em prol de um ideário comum. E como a educação, eu digo sempre que a educação é a solução, a formação é a solução para combater populismos, para combater o desconhecimento, tudo isso, não é? Para mudarmos mentalidades, porque educar também às vezes pode ser confiado com formatar, não é? O tipo de educação que às vezes aplicamos é muito por aí, e portanto, se conseguimos fazer com que os alunos, que sejam cada vez mais abertos, há vidos de conhecimento e tudo isso, e será uma aposta para durar séculos. Vamos lá ver, o que dizias é absolutamente verdade, ou seja, nada do que temos é garantido. Democracia não é um garantido, a liberdade não é um garantido, nada disto são temas pelos quais não vale a pena lutar todos os dias, e sobretudo desenvolver esta consciência, porque de facto, para quem já cresceu em democracia, parece que a democracia nunca vai ser tirada, mas depois nós vemos, claro, que vai ser estudada a história, não é? Exato. E estou a falar com um historiador, portanto, não preciso explicar isto. Mas é exatamente esse o desafio, é perceber que, olhando à nossa volta, nós hoje vemos muros a reerguerem-se, discussão de fronteiras, fronteiras que se fecham, a agenda da igualdade por vezes a ser questionada, quando pomos, por exemplo, temos como a igualdade de género na educação para a cidadania, a ver uma agenda forte, se Deus que dizem, não, isso não é para a escola, não é? Mas se não for para a escola, é para quem? Peguemos num tema... Para a rua, não é? Esta semana, semana em que celebramos o dia da manhã, sei que num tema como este tema que tem estado tanto na ordem do dia, pelas piores razões da violência doméstica, grande parte dos agressores são filhos agressores, os que vivem em contextos violentos são os que se tornam violentos no futuro, mas eles precisam num espaço onde este ciclo se quebre, e é aqui na escola, e por vezes há também quem diga, ah, agora estão preocupados com estes temas, não estão preocupados com o conhecimento. Não, estes temas só podem ser trabalhados com base em conhecimento, portanto, o estudo de história, o estudo de geografia, o estudo de português, o estudo de matemática, para opor ao serviço destas competências de cidadania, não é? Se não, podemos saber tudo de cor de uma área qualquer do saber, mas depois não sabemos interpretar os problemas que estão à nossa volta. Há quem diga se a ideologia, para essa ideologia fosse um grande insulto. E é, porque a educação é todo um projeto ideológico, mas um projeto ideológico que serve o propósito de cumprir mobilidade social para um lado, bem-estar individual, bem-estar comunitário. E isso é o que assumimos como projeto educativo também para o nosso país, e é um tema que é hoje discutido a nível global, e discutido com muita vimência por vezes. Sim, sim, sim. Há países, como sabemos, em que falar de sustentabilidade é um problema, de desenvolvimento sustentável, falar de alterações climáticas é um problema, mas se não falarmos, não existem. O problema do discurso do ódio, que por vezes sempre existiu, mas às vezes veio-me a crescer de uma forma... Há vários, não é? Há vários. É um problema que está sempre assente no desconhecimento, na falta de conhecimento, na falta de informação, e por isso depois caem-se em opiniões não sustentáveis. Sim. Portanto, já há muitos historiadores que vêm agora dizer que no século XXI não se pode falar de fascismo, espero que se o fascismo voltar, não se pode falar de fascismo, tem-se falar agora de uma coisa que é desconhecimento, enfim, lá já, são ideologias, são escolas que se fazem. João, uma última palavra para os novos caros ouvintes que estão agora também a iniciar o segundo semestre, que mensagem, do ponto de vista de educação, deixar para eles? Bom, a mensagem é os que trabalham bem... Estudar muito, não é? Exatamente. Os que... Estudar, trabalhar, viver apaixonado por aquilo que se estuda, eu acho que é a dimensão fundamental, para além do trabalho é preciso eu gostar muito do que estou... do que estou a fazer e, sobretudo, perceber que aqueles que recebemos a educação temos o dever de nunca desistir do valor da educação e de querer que a geração que vem depois seja ainda mais educada do que nós e que aquilo que aprendemos nas universidades, nas escolas, etc., são ferramentas para transformar o mundo. E se não forem para isso, não servem para nada. Claro, claro, portanto, assim vamos prolongando-se para aquele chavão que os políticos muito gostam de usar e abusar, que é a geração mais... melhor formada de sempre, não é? Exatamente. E temos, de facto, quer dizer, nós temos hoje... Claro que sim, claro que sim, mas é um perpetuar disso. Há aquela visão negra sobre a juventude que é hoje, não sabem nada, os jovens hoje, os jovens hoje, mas nós hoje temos jovens que sabem muito mais do que sabiam alguns no passado ou que sabiam muitos no passado, até porque muitas vezes está-se a comparar os jovens todos com uma elite privilegiada do outro século, não é? E o que temos é de comparar os jovens todos com os jovens todos. E aí eu acho que temos, de facto, a história da educação em Portugal é uma história de sucesso e isso vê-se na qualidade dos mais novos. E eu acho, mesmo para finalizarmos, eu acho que o estudante hoje em dia, o aluno hoje em dia, é um aluno ou um estudante polivalente. Isto é, tenho formação em história como já tinhas referenciado, mas, quer dizer, estou aqui a fazer um pseudo ao jornalismo. Quando isto acabar, irei fazer edição de som, de imagem, não é? Portanto, são tudo questões que eu não estudei, não é? Ou pelo menos não estava naquele caminho traçado. Eu acho que hoje em dia os millennials, se nós quisermos usar este chavão também, são justamente isto, são adaptáveis, procuram sempre, em busca do desconhecido, também o espírito da aventura, não é? Ao que também o Erasmus, que também é um membro deste programa, o Erasmus Mais, também potencia isso. Estes millennials vão votar pela primeira vez nestas eleições europeias. Primeira geração do século XXI. E é muito importante que eles tenham bem presente a função da Europa e este projeto de paz, que é também a Europa, que tem falhas, tem coisas boas, tem como tudo, não é? Mas, eu digo muitas vezes, e não só eu, muitos dizemos, que um dos principais sucessos europeus é o Erasmus. Aquilo que fez, eu fui estudante de Erasmus, aquilo que fez em termos de construir uma visão global para todos estes jovens que beneficiaram deste programa, estas redes que cria, este conhecimento partilhado que cria, é, se calhar, uma das principais marcas de uma construção. Não é uma construção de identidade europeia, é uma construção de visão da Europa como é um projeto de paz e de espaço comum para se viver. Tal e igual. João Costa, muito obrigado. Obrigado. Foi um gosto enorme. Vocês, caros ouvintes, já sabem, mantenham-se aí, mais entrevistas daqui a pouco. E, como eu digo, e vocês sabem de cor, até lá tenham boas conversas, mas também boas aidas aos museus e boa educação e estudos. E agora, caros ouvintes, estamos com Clementina Nogueira, que é diretora aqui da Escola Superior de Educação do Instituto João Piaget, em Almada. Temos estado em algumas reuniões de trabalho juntos, não é? Planificar tudo isto, este grande projeto, que é o Cosmos, que nos tem dado tanto trabalho, mas também é muito gratificante vermos a sala cheia, ver parceiros dos outros países. Enfim, é daqueles trabalhos que vale a pena fazermos, não é? Sem dúvida. Onde é que se insere aqui o Instituto Piaget? O Instituto Piaget, como entidade, a Escola Superior de Educação. O Instituto Piaget, por via da Escola Superior de Educação, participa deste projeto desde o seu início, desde a sua candidatura, como é evidente. Portanto, é uma entidade formadora, está preocupada com a formação de professores e educadores, que são também o alvo deste projeto, uma vez que pretendemos desenvolver um conceito de museu comunitário de escola. Obviamente, aqui a escola está presente e uma escola de educação preocupa-se em formar professores e educadores, portanto, tem uma ligação íntima às escolas. Portanto, enquanto entidade formadora a nível de professores e de educadores, acho que faz todo o sentido, não é? Também, por outro lado, sendo uma instituição de ensino superior, a preocupação com aquilo que é designado os intelectual outputs, portanto, aquilo que são depois, digamos, os documentos que, do ponto de vista intelectual, vão dar corpo a este projeto, não é? Nomeadamente, este conceito de escola comunitária, peço desculpa, de museu comunitário de escola, terá de ser vertido em documentos que espelham um bocadinho o estado da arte desta área e também como é que nós podemos construir, então, o museu comunitário de escola. Portanto, digamos que esse tipo de intelectual output está sob a responsabilidade do Instituto de Piaget, como eu disse, através da Escola Superior de Educação Jean Piaget de Almada. Em conversas, umas mais formais, umas menos informais, com os vários professores, porque isto é que cabe-se também um encontro de professores e de investigadores da área de educação, qual é que é o feedback da experiência dos vários países? Eu penso que o feedback é muito positivo. Só o facto de nós reunirmos oito países distintos num projeto deste tipo já é uma coisa fantástica. Depois, as experiências que nós podemos trocar, o convívio que se gera, as parcerias, as ligações que se geram, são muito importantes, porque se isto é um projeto para ser construído a oito, é importante que as pessoas estejam juntas e que se conheçam e que saibam trabalhar de forma colaborativa. Portanto, o projeto tem também esta dimensão muito importante e muito interessante, que é criar esta rede, dar-lhe alguma visibilidade, mas também sustentá-la do ponto de vista da relação, porque, nós queramos ou não, a relação aqui é fundamental para que depois os trabalhos decorram conforme previsto. A facilidade de contactar um colega, a proximidade que já se criou nestes encontros, é algo que é, por um lado, fascinante e depois também, por outro lado, absolutamente necessário para que se consiga congregar, digamos, as potencialidades e o esforço de todos. Até porque já tivemos todos juntos, por isso, eu não, mas o projeto já sempre junto na Turquia, não é? Exatamente, em Adana, foi a primeira reunião, foi a reunião, digamos, de lançamento, digamos, do projeto, foram apenas dois dias, nós neste momento temos aqui uma semana intensa. E que semana? E que semana? Começámos no domingo à tarde e vamos até sexta-feira, até à noite. Portanto, todos os dias são muito preenchidos, com muitas atividades, por um lado, muita atividade do ponto de vista formativo, por outro lado também muita atividade do ponto de vista cultural, para que se possa perceber as dinâmicas a nível do país e também conhecer museus, conhecer experiências em escolas, relativamente àquilo que é os projetos das escolas, aquilo que são, no fundo, a vivência em Portugal da educação e também dos museus. Portanto, são estes dois conceitos que estão sempre presentes. E, por um lado, também há os aspectos sociais, o convívio entre as pessoas que fazem, então, fomentar os tais laços que nos permitem depois consolidar aqui uma parceria forte e, como é que eu ia dizer, de alguma forma também expedita, do ponto de vista depois das respostas e da reação que cada um dos colegas vai tendo, à medida que vão sendo solicitados também para participar nisto ou contribuir com isto ou com aquilo. Isso foi algo que também no episódio anterior, vocês podem verificar, que tanto o professor Mário Moutinho, que é outra agituição que também está, do ponto de vista, também da formação, do ponto de vista intelectual, que é a Lusófona, a Universidade Lusófona, tanto o professor Mário Moutinho como também o VIM, portanto o parceiro da Bélgica, uma coisa que eles tocavam muito era a questão da acessibilidade. E a acessibilidade não apenas da questão da carreira de rodas, como o VIM falava, mas também da acessibilidade da informação. Isto é, muitas vezes temos uma informação exaustiva e não conseguimos ter acesso a ela, portanto, e textos pequeninos, de tamanho de letra pequeninos. Portanto, toda esta questão da acessibilidade e do troca, tudo aquilo que é o conhecimento em rede é de facto muito importante nisto. Sem dúvida. Portanto, dentro deste esquema também há parceiros que estão mais especializados nestas questões, não é? Como é que a informação pode ser disseminada, como é que nós podemos ter acesso a essa informação, onde é que ela se encontra, como é que ela é estruturada exatamente para isso, para facilitar o acesso de todos, para que independentemente do país que seja, ou das circunstâncias que sejam, os parceiros possam ter acesso à informação e não só, porque vai haver um site, o site já está a ser construído, para as pessoas também do exterior, que tenham interesse no projeto, possam consultar e possam aproveitar. Todos estes momentos formativos vão estar lá e, portanto, as pessoas, qualquer pessoa pode usufruir dessa oportunidade formativa. Portanto, isto é uma das coisas que nós temos que cautelar, porque é evidente, é fundamental para que o processo seja bem sucedido, não é? Claro que sim. Então, tem que haver, de facto, um rastreio daquilo que é feito, porque isso pode beneficiar-nos a todos e também a forma de darmos visibilidade a um projeto que esperemos que depois possa ter impacto noutras escolas e que queiram, eles próprios, também desenvolver este museu comunitário de escola nos moldes que estão aqui a ser preparados, não é? Sim. Porque, enfim, isto, para além de ser um museu físico, tem uma grande carga virtual. Exatamente. E eu recordo-me ainda, e aliás, neste encontro encontrei, passo o planasmo, encontrei professoras minhas do ensino básico, portanto, do sétimo ano, professora Valentina, por exemplo. Muito bem. Foi minha professora de História, do sétimo ao oitavo ano e, na altura, a minha escola já recebia o projeto Coménios. Também, portanto, receber, lembro que a Roménia estava, Polónia também estava, estava a Bulgária, estava a Hungria, portanto, todo o projeto de eles virem cá, dormirem aí nas nossas casas, nós irmos para lá e dormimos na casa dele, o intercâmbio cultural, que era muito também forte do ponto de vista mesmo dos alunos, portanto, a comunidade educativa por completo, não é? São sempre experiências gratificantes, não é? Esta comunicação. E são ricas. E, no fundo, o próprio projeto também vai espelhar isso. Ou seja, a questão da multiculturalidade que existe nas escolas, que existe nas comunidades, vai ser vertida nesse tal museu comunitário de escola. E nós, no fundo, estamos a fazer com os nossos parceiros essa aproximação. Esta questão da inclusão das pessoas, independentemente das suas origens culturais, é algo essencial. Um mundo como nós temos hoje em dia, em que as pessoas se movimentam de um lado para o outro com a maior das facilidades, em que o facto de eu ter nascido em Portugal não quer dizer que eu fique aqui o resto da minha vida e que outras pessoas não possam vir para cá. Portanto, nós temos aqui uma confluência, digamos, de culturas, que é rica, que é interessante e que deve ser valorizada. Mesmo as minorias pessoas podem ter um lugar preponderante nas escolas e sentirem-se valorizados pela sua própria cultura. E este museu vai dar essa força, vai dar essa visibilidade. Portanto, os nossos parceiros estão a fazer, obviamente, o mesmo caminho que nós. Esta é a grande tentativa. Respeitar e promover, sobretudo, promover a cultura de todos na escola e vertir isso no museu em algo que, do ponto de vista físico, do ponto de vista sensorial, e isto também é uma importante que se tem desenvolvido muito, é que o museu tem que ser um museu vivo e deve apelar aos sentidos. Não apenas o ver, mas o ouvir, o sentir, o cheirar, o próprio sabor, o paladar, são elementos que devem estar presentes neste museu, o que torna-o ainda mais interessante, não é? Porque é vivido com todos os sentidos. É isso mesmo. Quem sabe se os nossos parceiros não ficam cá em Portugal. Enfim, eles têm estado a adorar a experiência. Acho que temos estado a recebê-los de uma gestante maneira, tem sido do ponto de vista cultural. Enfim, hoje voltamos aqui a uma carga mais formativa de bom de obra, mas de trabalho de campo, mas já tiveram muitas experiências culturais que, enfim, certamente irão perdurar no tempo e no espaço deles. Sem dúvida. Se não fosse a chuva, era perfeito. Tal e qual, tal e qual. Se não fosse a chuva, era perfeito, verdadeiramente. Mas ainda assim temos estado com o sol. Sim, um diazinho ou outro, no princípio, no princípio. Dá, 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 dá. Certíssimo. Alguma mensagem final que quero deixar aos nossos caros ouvintes? Pronto, acho que sim. Acho que isto é um projeto que vale a pena acompanhar. É um projeto que esperemos que tenha impacto não só entre estes parceiros, mas que possa ser disseminado por outras escolas, por outras instituições educativas que queiram agarrar esta ideia, que é uma ideia de inclusão, que é uma ideia de interculturalidade, que é uma ideia de valorizar as culturas presentes nas escolas e, portanto, é uma, digamos que é um conceito e é um projeto rico pela diversidade e pela inclusão que permite. Exato. Doutora Clementina, muito obrigado por esta experiência. Obrigada. Foi um prazer. Igual. Caros ouvintes, já sabem, até lá, tenham boas conversas, mas também bons estudos e boas idas aos museus. E agora, caros ouvintes, estamos com o Rui Tomás, que é secretário-geral aqui do Instituto João Piaget. Um instituto que, enfim, tem o nome de um pedagogo e, portanto, aborda aqui as temáticas da educação, não é? Exatamente. Forma professores e tudo o que isso comporta. Qual é o... Portanto, o Piaget é também um dos parceiros estratégicos deste projeto Cosmos. Como é que o Instituto João Piaget vê este Cosmos, este Community School Museums? Bom, bom dia. Obrigado. Como é que vê este projeto? Bom, para começar, participou-o desde o início nela, exatamente, porque em tudo aquilo que nós acreditamos e aquilo que nós fazemos, somos capazes de nos rever de uma forma da serenca liberta deste projeto. Portanto, este projeto tem o seu complemento a começar a criação de museus escolares, numa lógica de trabalhar em aspectos de interculturalidade e inclusão, que estão inscritos naquilo que são, no fundo, a nossa nação, os nossos valores, e que nós tentamos, no nosso projeto, levar a cabo ou nos realizarmos. Por isso, não podíamos ficar fora de um projeto desta natureza e, quando vimos esta oportunidade, achámos que tínhamos aqui um contributo ao liberdade e que isto refletia aquilo que nós fomos e aquilo que nós andamos a fazer há mais anos também. Exatamente. Portanto, o Instituto Piaget recebe aqui o terceiro dia de trabalho desta semana, desta longa semana com muito trabalho que está por aí. Como é que vê a questão da educação em Portugal? Ou seja, a formação, comparando com os outros países, os feedbacks que vamos tendo também, porque isto, claro, por ser também um encontro onde há muitos professores, sobretudo investigadores, como é que, a nível comparativo, que feedback é que tem tido dos outros países? Nível comparativo. Estamos aqui a falar deste projeto, ele ainda é recente, este é o segundo país onde ele está a ocorrer. Portanto, esta é, de facto, a primeira semana de formação que está a acontecer. Portanto, o Instituto Piaget, em torno a este projeto, exatamente, fazemos uso à sua genesa, à sua tradição, que é, nós começámos exatamente por ser formação de professores, somos hoje um pouquinho mais do que isso, mas começámos por ser formação de professores, e é isso que aqui estamos a fazer, estamos a formar formadores para poder depois disseminar essa formação pelos outros países. Por isso, em termos de comparação, ainda há terminatura para falar, porque é a primeira semana de formação que nós estamos a ter, mas, até agora, acho que a hora está a correr bem, é uma semana de ensino, mas acho que será a coroada de sucesso com certeza. Exatamente. Os professores que têm, é sempre aquela classe que, a hora está em cima, a hora está em baixo, enfim, como é que se pode incentivar que as pessoas, que os alunos se queiram tornar professores? Como é que se pode incentivar? Bom, e passando aqui a publicidade, que vêm gostar aqui para o Piaget. Não que eu seja de cá, ou formado de cá, mas pronto. Ser professor é, eu acho que tem que ser uma vocação. É uma profissão desafiante, difícil. Muito nobre. Muito nobre. E, por vezes, um pouco persuasiva, mas a verdade é que nenhum de nós gostaria onde está, independentemente da posição que está, se não tivesse passado pelas mãos os diferentes professores. Portanto, todos eles marcaram a vida de cada um em alguma fase da vida. E, hoje, na conferência da manhã do nosso Instituto de Estado de Educação, falava-se exatamente um bocadinho disso, que é, com todos os desafios que existem na sociedade, com todas as evoluções tecnológicas, com tudo aquilo que está a mudar, o que se prevê é que há um conjunto de profissões que vão desaparecer. Ser professor não é o melhor, porque há uma grande diferença, como foi dito, que é entre o que é informação e o que é conhecimento. E essa transição e essa transformação é sempre um professor que a faz. Portanto, ser professor é uma profissão nova, continuará a ser uma profissão nova, continuará a ser uma profissão difícil, porque é difícil ser professor para todos. Ser professor para quem é fácil ser uma coisa que é simples, ser professor para todos, será aquilo que é mais difícil. Portanto, eu acho que quem está dos desafios, quem gostar de trabalhar e chegar às pessoas, quem gostar de perceber que aquilo que faz tem um efeito na vida das pessoas, então, continuará a acreditar que vale a pena ser professor. Muito obrigado por esta vinda aqui ao podcast e, caros ouvintes, como eu digo, vocês sabem de cor, aliás, tenham boas conversas, mas também, então, bons estudos. Obrigado. Obrigado.